No Marcos temos Roberto Tomé ali no gramado no campo com as informações. Muitos jogadores jovens na seleção nesse último jogo da temporada, mas a seu ver, Zagalo, o que você mais gostaria de observar, o que mais te chama atenção é esse chamado tripé de Giovani, de Jaumim e Ronaldinho, que pela primeira vez vão jogar junto. É, de fato, essa é uma grande oportunidade, já que eu queria testar de outras vezes e não consegui. Então eu acho que é um teste positivo nesse jogo de hoje. É um jogo para fechar o balanço de 96. É, não tem dúvida. É o problema único das férias e isso é que eu fico sempre preocupado. Zagalo se refere às duas últimas semanas em que 14 jogadores dos 21 convocados, 14 jogadores estão há mais de duas semanas de férias. Portanto, a preocupação do Zagalo é do condicionamento físico desses jogadores. E a seleção da Bosnia começou a jogar apenas há um ano entre amistosos, jogos pelas eliminatórias europeias ao Mundial da França. Não tem ido muito bem, ocupa o quarto lugar no grupo 1, mas vem de um resultado expressivo. Uma vitória no Amistoso sobre a Itália por 2x1. Amistoso realizado no dia 6 de novembro em Sarajevo. Vamos lá, vamos lá. Escalação oficial de Brasil e Bosnia começando com o Brasil. Rapidinho a seleção brasileira vem a campo com este time. Zetio goleiro número 1, pela direita Cafu número 2, Gonçalves na área número 3, a seu lado o capitão André Cruz número 4, Zé Roberto Meadúzia, Leandro número 5, Flávio Conceição número 8, Djalminha número 10, Denilson número 11, Giovanni número 7 e Ronaldinho número 9. Vamos à seleção da Bosnia, para que você possa acompanhar o jogo vai começar. Vamos à seleção da Bosnia. Aí Delic, o goleiro número 1, o líbero, Jekcha, número 5, Pintu, número 4 é zagueiro, Ramcic, número 62 é também zagueiro, o ala direita, Capetanovic, número 2, o ala esquerdo, Bezirevic, número 3, no meio campo, Glavas, número 7, Bejic, número 8, Sabic, número 11, na frente, Bolic, número 9 e Salihamidzic, com a número 10. O trio de arbitragem traz o árbitro escolhido como o melhor do Campeonato Brasileiro em 96. É sempre um assunto para Arnaldo Cesar Coelho, Arnaldo quem apita o jogo? Apita o jogo, Cidraque Marinho, de Sergipe, árbitro da FIFA. Ele é o Azevedo e Firmino Araújo, ambos do Amazonas são seus assistentes. Aí autoriza Cidraque Marinho, começa o jogo em Manaus. Último jogo oficial da temporada do futebol brasileiro em 96. Aí Denilson no seu primeiro lance. Puxa atrás André Cruz. Aparece Flávio Conceição. Tentativa do toque na frente, já quem faz o corte é Salihamidzic. Bezirevich. Tenta a jogada pela esquerda, Salihamidzic de novo. Ele encara a marcação brasileira, Cafu dá duro em cima dele. O Cidraque está marcando a falta de Salihamidzic. Em cima do Cafu, a primeira falta do jogo. Paulo Roberto Falcão, a sua expectativa para este amistoso da seleção brasileira? A minha expectativa, Algaon, além de ver o Giovani, de ver o Bjalminha, de ver o Ronaldinho, como é que esses três jogadores vão se comportar. A minha expectativa também está em cima do Denilson, que foi o grande destaque no último jogo da seleção brasileira. Aí Giovani, na sua primeira tentativa. Lá atrás o corte do Líbero Jetschá. André Cruz subiu, não achou nada. E o Cidraque marca a falta do Bósnio ali em cima do André Cruz. O jogador da Bósnia não gosta. Aí o capitão André. Já fez o toque. Leandro. Emboscar Giovani. André Cruz de novo. Flávio Conceição. Gira pela direita. Jogada com Cafu. A enfiada na frente para Ronaldinho. Primeiro lance do Ronaldinho. E a primeira entrada mais dura. Em cima do Ronaldinho, Ramsic. Já veio por baixo, já pegou ali por trás do Ronaldinho. Ronaldinho recebe. Faz ali uma graça. E devolveu, hein? Ele tentou jogar a bola entre as pernas do Ramsic. E de imediato já pegou o tornozelo do jogador Bósnio. Ronaldinho que tem tomado muita pancada. Está começando a aprender a devolver. Tentativa de Giovani. A bola saiu apenas lateral para a equipe da Bósnia. Bezirevich na cobrança. Força jogada à frente. Veio o Flávio Conceição. A bola não chegou a entrar no campo. E por isso o árbitro autoriza o novo arremesso. Outra vez lá atrás com o Bezirevich. O Zagalo prometiu a marcação pressão depois dos 10 minutos. Mas dá a pinta, Falcão. Que busca essa marcação pressão logo no início. É, o que tem que fazer o Brasil. Joga em casa. O apoio da torcida. O time da Bósia joga com três zagueiros atrás. Traz quatro a cinco no meio campo e dois na frente. Mas é um time que quando sai, sai com tudo. E é um time tecnicamente muito bom. Aí o toque de cabeça. Olha o Samir Habsic. Gira pelo meio. Denilson vem na marcação. Saiu o Gonçalves. Rasgou André Cruz. Bonito toque. Toque Gonçalves de novo. Flávio Conceição. Não vale mais nada. É marcada a falta do Gonçalves. E em cima do Sabic. Olha só o Tec gritando lá. Sabic. Sabic. E está aí o Gonçalves. Muita gente gritando ali no banco de reservas da Bósnia. Zet está preocupado. Quem vai para a cobrança é Bolic. Ele que joga no Fenerbahçe da Turquia. A barreira leva apenas três jogadores. Batida direto para o Gol Zet. Bolic. Jogador de 25 anos do Fenerbahçe. Uma das estrelas do time da Bósnia. A bonita defesa do Zet. Ele é o artilheiro do campeonato turco. Aí a captação do áudio ambiente. A conversa ali na área. Tem bola na área brasileira. O apito do Sidraque. A cobrança por baixo. O corte feito e a lateral para a Bósnia. A escola iugoslava. Antiga iugoslava deu lugar a cinco novos países. Mas sempre foi de um futebol ofensivo. Zé Roberto faz o corte. Giovani é quem recebe. Olha o lançamento para Ronaldinho. Do jeito que ele gosta. Ainda deu para ele. Ficou difícil. Bota no chão. A galera vai junto. Tenta a graça. Tenta a linha de fundo. A bola saiu. Escapuliu do Ronaldinho. É apenas tiro de meta para a Bósnia. Globo e você. Tudo a ver. S10. Pela segunda vez. Picape do ano. O apetite do Ronaldinho em fazer um gol é muito grande. Nas últimas três rodadas do Campeonato Espanhol ele não marcou. Realmente teve um problema físico que o afastou algumas rodadas também. E está tentando provar a sua recuperação. Mais um mês sem marcar o Ronaldinho. Aí o Denilson vai na marcação. Zé Roberto chega na sobra. Está em grande fase. No meio de três jogadores ele tenta o toque. A bola escapuliu outra vez e é lateral para a Bósnia. O 007 a serviço secreto de sua majestade. Filme inédito amanhã depois de plantão médico do Festival James Bond. Aí o Bolit que atua no Fenerbahçe. Que é do técnico Sebastião Lazzarone. Time que foi dirigido pelo Parreira e agora é dirigido pelo Lazzarone. Foi campeão com o Parreira e é dirigido pelo Lazzarone. Aí o lançamento para frente. Salihamidzic é bom jogador. A sobra apenas do Zete. Cafu a quem recebe. Vamos passando aí dos seis minutos do primeiro tempo. Tem dificuldade na seleção brasileira para achar seu jogo. André Cruz. Djalminha. Toda a sua habilidade. Trabalha na perna esquerda. Faz o toque para Giovani. De novo para Djalminha. Zé Roberto aparece lá pela esquerda. Denilson abriu. Recebeu. Vai para cima da marcação do Capetanovic. Leandro. Começa a tocar mais fácil a bola. O time brasileiro. Flávio Conceição. Lançamento para Ronaldinho. E o Sidrax está marcando a falta que favorece a seleção brasileira. É uma boa ali para a cobrança do Djalminha. Esse lance aí. A falta em cima do Ronaldinho. É o Pintu. É o jogador que faz uma marcação individual sobre o Ronaldinho. Procura não dar espaços para o centroavante brasileiro. Fica preocupado o Denilson. E Djalminha vai para a cobrança aos sete minutos do primeiro tempo. A seleção brasileira também fechou a despedida no último ano aqui contra a Colômbia. Venceu por 3 a 1. O André Cruz também bate forte dali. Ele e o Djalminha. Vamos ver quem parte. Vai mais posição de cobrança o Djalma. Partiu na perna esquerda no capricho. Bateu à esquerda do gol de Denilson. Apenas tiro de meta para a Bósnia. Globo e você tudo a ver.